Mais um movimento de forró, o que a gente vai fazer? O movimento é esse agora, um movimento levemente São os cintoláticos, convícitos acadêmicos daqueles que a gente tira do pé, dois pés do chão da dama normalmente, mas as vezes no cavaleiro também Eles fazem a abertura, até aqui normal, aqui, na hora de trazer a dama, a dama ele encaixa a perna direita e o joelho direito no meio das pernas da dama E a dama traz a perna do cavaleiro. É importante que esse encaixe aconteça Então pode ser mais ou menos Ele tem que ser bem encaixado Chegou aqui Ele leva a dama Para a esquerda Fazer com pausa é mais difícil Na próxima a gente já faz um pouco Mas aqui, o cavaleiro Sustente a dama Mão direita, direita Mão esquerda, ajuda A dama também filma bem Tanto aqui em cima Quanto na mão de apoio E aqui o cavaleiro leva a dama para o lado Aqui a gente vai tentar fazer o seguinte Ao levar a dama para o lado Vocês vão tentar encaixar O pé no cantinho Então você tem que o meu joelho Continuar no meio das pernas dela E o meu pé Ele vai ficar um pouco de lado Para poder levar a dama para o lado A gente tem apoio aqui direito Agora a gente vai confinar Então o que a gente faz Fez a abertura Traz o joelho Levou de lado Levou de lado Chegou com o apoio Chegou junto A gente leva A dama Para o lado Ok? Vamos de novo Então na base A gente faz Uma abertura Levou de lado Levou para o outro Que envolvido Mais uma vez Abriu Traz a dama Para o corpo Envolve E arraba Então, mas lembre-se de Contrair bastante o abdômen Juntar bem as coxas Deixar elas bem firmes As pernas bem firmes Porque se você ficar com o corpo muito mole Esse movimento não vai dar certo Ok, gente? Mais um movimento De samba Da Karina Aqui vai trazer a dama Quando a gente trazer a dama A gente vai entrar Em uma sacada Invertida No momento que a gente já viu O movimento clássico De samba A gente traz a dama Fez a sacada invertida E começa Uma caminhada O que eles mudam aqui É que vem crescer apenas em tempo Eles algumas vezes param Fazendo o movimento bem devagar Indo para frente A gente vai sair nessa aula de hoje Saída normal No cancho Tiqui, tiqui, tiqui Então, de novo Tiqui, tum Tiqui, tiqui, tum Tiqui, tiqui, tum Tiqui, tiqui, tum Tiqui, tiqui, tum Tum, tum 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 Devagar Bem devagar E sai Tiqui, tiqui, tum Tiqui, tiqui, tum Ok? Mais um movimento De samba rock Continuando Mas Gostei Dando a palma Então Dando condivinamento De ativo Base Girou Passou Mais Chegou aqui Ainda é igual Ainda é Chegou Chega a baixar Gira a dama Só que agora Na hora de girar a dama Tem as mãos Embaixo E vai chegar nessa configuração Aqui Na verdade No movimento Do mosquito Eu levo o braço até aqui E dá Chegou aqui Volta Girar Importante Importante aqui Novamente Não é a forma Que ele finaliza Mas só Fazendo um pedaço Mais de passos Então de novo Fez a base Fez o giro Passou Debaixo Abaixou De novo Deixou as suas mãos Embaixo Chegou até aqui Eu vou deixar um pouquinho Mais aqui Porque eu sou um pouco Mais rota Do mosquito Então o braço Chega aqui Tá do trabalho Pode chegar aqui também Chegou aqui Voltou de volta Girou a dama E acabou Então vamos direto Mais uma vez Marca Um Dois Três Marca Um Dois Três Marca Um Dois Três Marca Um Dois Três Marca Chegou aqui Então daqui Traz a dama De volta E gira E acaba Direto Pausas Marca Um Dois Três Marca Um Dois Três Marca Dois Três Marca Dois Três Marca Três Marca Um Dois Três Marca Dois Três Marca Ok Três Marca Dois Marca Marca Dois Marca Prou Amel Marca Dois również Dois Marca Just Marca Dois